Abri o show com Johnny Alf, prossigo com Johnny Alf, letra e música dele, que antes que a Bossa Nova viesse, ele já fazia coisas lindas pra gente cantar. Nós. Nós que revidamos a tristeza juntos e alimentamos a beleza juntos pra progredirmos em fazer amor. Nós que agradecemos a emoção traçada, conjecturando em sensações caladas, pelos tributos de sorriso e dor. Eu que divulguei a minha mão na tua, pra ter em ti a salvação tão nua, que me agasalha nesse espanto a sóis. Tu, que respondeste ao que eu tinha em mente, pra alimentar meu ar, meu ambiente. E me aceitou por complemento a nós, a nós, nós. E me aceitou. E me aceitou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nesse espanto a sós E tu que respondeste Ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou o complemento a nós A noise 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 A noise